Eu sei que muitos de vocês pensam que fazer cruzamento, galinha poedeira, com macho, com outras galinhas vai dar certo. Fazer cruzamentos é a melhor opção para a criação de poedeira. Talvez não seja. Fica nesse vídeo até o final e entende sobre esse processo. Boa noite! Cruzamento de galinha poedeira com caipira dá certo? Depende para o que você quer, meu amigo. Depende para o que você quer. Se você quer animais mestiços, se você quer animal mais rústico, se você quer um animal que demora de crescer, aquele animal que vai demorar, mas vai ficar mais caracterizado, com sabão mais forte, etc. Um animal, como a gente vê na criação da vovó, vamos dizer assim, dá certo esse cruzamento. Agora, se você quer replicar as poedeiras, uma galinha altamente produtiva, aí não dá certo. Primeira coisa que eu falei aqui, quando começou ali da criação da poedeira, qual a raça de galinha, a primeira coisa que eu falei é esquecer cruzamento. Esquecer cruzamento. As galinhas híbridas, galinhas especializadas, elas não passam a carga genética de finalidade para frente. O que é que quer dizer? Desenvolvimento controlado, que você pode controlar o desenvolvimento dela. Você não consegue. Alta produção de ovos. Você não consegue. Porque a finalidade dela é retirar dessa possibilidade de ser passado para frente. Ok? E terceira coisa que é o que deixa inviável. Vai nascer macho. Vai fazer o que com o macho? Ah, eu quero uma criação de poedeira. Eu vou fazer cruzamento. Vai nascer macho. Vai fazer o que com o macho? Se for uma criação de poedeira, você tem um macho, porque via de regra, quando você tem um volume de ovos para chocar, 45%, 55%, 50%, 50% é de macho e de fêmea. Então, se você tem 10 ovos, tem grande chance de nascer 5 machos e 5 fêmeas. Se você tem 100 ovos, você tem grande chance de nascer, sei lá, 45 fêmeas e 55 machos. Vai fazer o que com o macho? Se sua criação de... Aí alguém deve estar pensando, eu vou criar, eu vou botar e ver. Não dá certo. Porque você vai ter uma criação de postura e uma criação de abate junto. Ah, não, eu vou separar. Você vai ficar doido. Porque a ração é diferente, o galinheiro é diferente. Eu vou botar uma... Não dá certo. Não tem sentido. Ok? Não tem sentido fazer cruzamento de poedeiras. Vamos aqui para o TikTok? Se torne membro do nosso canal e tenha acesso a cursos exclusivos e materiais exclusivos. Tem um link na descrição. Tchau. 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 Tchau.